Fala galera, aqui é o Álvaro do canal KingsLug, beleza? Vamos dar continuidade aqui a nossa game de Sniper Elite 3 E nós estamos aqui no pasto de alfaia pessoal, antes de mais nada, deixa aquele likezão aí pra gente pessoal, compartilha os vídeos nas redes sociais, vamos ajudar o canal a crescer, tá certo? Então vamos lá Deixa eu ver, eu tenho que destruir lá o ponto Olha lá Pois tem Ah, não tem Deixa lá hein, não tem Vamos ver se eu acerto um tiro aqui Aê, balaçudo Beleza, um já foi, vamos pro próximo Ali Mais um Boa, beleza Sim senhora, só balinha aí Fih Míris de maria Eu acho que só falta aquele ali Vamos ver Acabou Dá um tiro ali agora Boa Aê Boa, destruí dois Falta uma só Ahn, onde tá? Pra lá Beleza, vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Como eu vou pra lá Deixa eu ver Como eu vou pra lá Deixa eu ver se eu entro aqui Deixa eu ver se eu entro aqui Ah Cabeção Não, por aqui não Não, por aqui não Não, por aqui não Eu não consigo subir aqui Tem que dar a volta aqui Será que daqui dá para... Beleza Boa Então vamos fazer o seguinte, vamos subir lá na outra coisa Subi lá naquele ponto lá É que eu achei que eu conseguia ir andando até lá Mas aí recorri ao pai dos burros e descobri que eu não preciso ir até lá Eu acho que eu precisava dar uma porrada nisso Ou não Olha lá Olha o balaço Se liga Hummm Nossa Opa, eu acho que eu vim ali Olha lá Mais uma balinha Nossa Bugou? Eu errei? Vixi Ah, acertei em Hummm Nossa Caralho Esse jogo é muito... É muito animal E ai vamos acertar o Vai Maria Ae destruido Tudo limpo Encontre-se com Leves Vamos lá Para onde eu tenho que ir Para lá Perquei o botão errado Vamos lá 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 Vou fazer uma coisa aqui. Vou fazer uma coisa aqui. Será que ele vai cair na minha mina? Vou fazer uma coisa aqui. 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 Vamos ver se o bonitão vai explodir. Vou fazer uma coisa aqui. Vou subir aqui. Vou subir. Vamos ver o que eu tenho aqui. Não tenho nada para jogar nele. Entendi. Vamos ver. 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 Vai bundão. Desce. Vai bundão. Desce. Caramba. Você ficará no bavinão. Tu efiado não. Vai bundão. Vai bundão. Va bisa. Ai caramba, não. Não vou abrir para ele não. Não vou abrir para ele. 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 O que é que eu vou neutralizar esse tanque aí, mano? E aqui? O que é que eu vou atirar nele, né? Tem que atirar nele ou não atirar nele? Então vamos. O que é que eu vou atirar? O que é que eu vou atirar? O que é que eu vou atirar? Agora mina, granada... O que é que eu vou atirar? 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 Caramba! Viu mano... Complicou minha vida aqui, viu! Que saco meu... Queria ver se eu achava, sabe o que? Uma mina, mano Ai, agora me matou Caramba, mano Compostas, viu? Deixa eu ver se eu achava que umas minas, umas minas, né? Porra, eu vou te falar, viu, mano? Trabalho que tá dando essa fase aqui, hein, mano? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu vou achar alguma coisa aqui Não acredito, viu, mano? Não acredito Tirando o outro aqui Vamos ver o que vai acontecer Era pra ter feito alguma coisa? Puta, mano, e agora, hein? E agora, o que é que eu faço? Kit Tá O que será que eu consigo por aqui? Umas minas Tava de umas minas Aê, mano Uma de três Será que isso aqui vai Me ajudar? Beleza Uma coisa aqui, já Tá Tá Bom Vamos lá, né? Ver se eu dou a sorte com essa aqui Porra, bem que eu podia achar umas minas Uma arma Mais uma arma aqui Caramba Caramba, viu, meu Que chato, viu Cartas e baralho Eu já peguei, né? Uma aqui por trás, ó Nem me vê Não Eu já peguei, né? 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 Vamos lá. 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 Tem um ponto ali, ó. Eita Eita Caramba mano Será que eu não vou conseguir? Ah Eita Caramba Embaçado hein Vamos lá Eita 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 Agora sim Porra meu Que demora Eita 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 Caramba mano Eu não sabia que tinha gente ali Deixa eu me curar aqui Toma Eita 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 Eita